Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Diário de um Pobre. E hoje é o último dia de 2021, gente. Amanhã já é 2022, meu Deus. Gente, desculpa a ausência. Eu tô um pouquinho ausente do canal, mas tá acontecendo tantas coisas que eu tô um pouco sem tempo de tá gravando. Mas é isso aí, meu povo. Tô aqui, vou aqui na rua comprar algumas coisinhas, umas frutas, algumas verdurazinhas e vou levar vocês comigo. E é isso aí, gente. Não prometo gravar muita coisa, tá, gente? Até porque eu acho que a rua vai estar assim de gente. Mas assim, o que der pra mim gravar pra vocês, eu vou gravando, vou mostrando a vocês. E é isso aí. Vamos. Gente, eu tô chegando em casa. Me desculpem, não deu pra gravar nenhum episódio pra vocês na rua. Quando eu chegar em casa, eu mostro a vocês o que eu comprei. Foi pouca coisa. Vou mostrar assim de relance. Que foi pouquíssimas coisas que eu comprei. Só pra... Tá piado. Tô cansada. Acabada. E é isso aí. Queria gravar mais pra vocês, gente. Mas a rua tinha tanta gente, tanta gente. Que mal dava pra andar, sabe? Aquele negócio mal dava pra andar. E é isso aí, gente. Tô aqui cansada. Tô descansando um pouco. Mostrando a vocês um pouquinho a visão daqui. Mas é isso aí. Ah, gente, gostaram do meu penteado. Vou ver se de noite eu consigo fazer um penteadozinho mais diferente. Pra passar ano. Mas nada muito elaborado. Porque eu não tô muito naqueles climas de ano novo. Isso aqui, luto. Tô bem. Também eu tô gripada, né? Então... Ai, o corpo não tá lá, aquelas coisas. Mas é isso aí. Cheguei em casa, eu mostro mais pra vocês o que eu comprei. E é isso aí. Tchau, tchau. Gente, eu vou mostrar assim, de relance. Porque eu não comprei muita coisa. Eu comprei dois alfaces. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dois cremes de leite. Um milho. Isso aqui é... Deus, esqueci o nome. Daqui a pouco eu vejo o nome e digo pra vocês. Ai, dois cremes de leite e um milho. Aqui. Comprei umas verduras. Deixa eu abrir. Meu Deus. Comprei umas verduras. Aí, dois moinhos de tomate, dois moinhos de cebola. Comprei duas farofas. Duas farofas. Aí, gente. Comprei dois negocinhos de ovo de codorna. E comprei esse suco aqui, ó. Que eu já bebi metade. Sobrou um pouquinho. Vou colocar na geladeira. Pronto, gente. Esse foi o meu dia. É... Vou mostrar mais algumas coisas a vocês no decorrer do vídeo. Vou tentar fazer aqui um penteado, um rabo de cavalo aqui. Meu Deus do céu. A gente vai ver se vai prestar. Só vou mostrar a vocês se prestarem. Mas é isso aí. Essa foi uma descomprinha que eu fiz. Não fiz lá aquela feira. Foi só umas coisas que estavam faltando. E pra complementar. Porque não tava tendo verdura. Nem nada. E eu quis comer um ovo de codorna. Também tava com vontade. Ai, quis comprar. Mas é isso aí. Vamos pra o resto do vídeo. Gente, já tô eu aqui, né? Trocada de roupa. Eu vesti uma roupazinha mais confortável. E vou aqui limpar esse terreiro. Porque olha a situação desse terreiro. Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar a vocês. Só não vai dar pra eu filmar, né? Eu limpo o terreiro. Pra tudo. Porque fica rindo. Tem apoio onde colocar o celular. Mas eu vou filmar vocês como é que ele tá sujo. E depois vou mostrar a vocês ele limpo. Tudo, né? Porque merece sempre chegar o ano novo. Pelo menos com as coisas limpas. Olha a situação desse terreiro. Gente, como é que tá sujo. Cheio de mato. Mas vocês vão ver a transformação daqui, né? Já comecei já limpando ali já. Ali já tá limpinho. E é isso aí. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham um excelente ano novo. Eu tô aqui deitada. Tô gripada. Pra mim, o ano novo, assim, essa pirada de ano. Não vai ser aquela... Ai, meu Deus. Animada, isso e aquilo outro. Mas graças a Deus eu estou com saúde. Estou viva. E é isso aí. Gente, tenha um feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi um pouquinho que aconteceu no meu dia, no meu último dia de 2021. Porque amanhã já vai ser 2022. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar. Sei que eu estou um pouquinho ausente. Mas, gente, eu vou tentar voltar a gravar vídeos. Mas, perdoem, tá? Se puderem compartilhar, gente. Pra me ajudar. E você que não é inscrito. Que está assistindo o vídeo aqui do canal. Por favor, se inscreva. Que a sua inscrição é muito importante. Eu estou em rumo em bater mil inscritos aqui do canal. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.